Deixa eu te fazer uma pergunta, você já tá de férias? Pois é, julho é a época das férias escolares. Muita gente aproveita pra pegar a estrada, né? E aí as oficinas mecânicas ficam lotadas. O movimento chega a ter um aumento de 15%. Por isso, é importante fazer reserva com antecedência com seu mecânico de confiança pra garantir uma viagem tranquila. A Josiane chega a guardar um dinheirinho extra durante todo o ano pra sempre estar em dia e segura no trânsito. Quando as férias de julho chegam, ela já está preparada pra viajar com o marido. Eu dou uma parada na oficina por alguns dias, peço pra dar uma revisada, questão de água, óleo, suspensão, se tá tudo ok, pneus, aí a gente vai com segurança. Nesta oficina em Aracatuba, o movimento em julho chega a ter um aumento de 15%. A maior procura é para a troca do óleo do veículo, para verificar a situação dos pneus, ou ainda dar uma conferida em como está o motor do carro. O que que tá acontecendo? Hoje, você pega uma lâmpada queimada, um custo de uma lâmpada na faixa de 20, 18 reais, você tem uma multa acima de 150 reais. Então, hoje é mais proveniente você fazer uma revisão periódica do que tomar uma multa. Então, isso também tem mudado o cenário do mercado. Muita gente sabe sobre a importância da revisão, mesmo assim. Mas a revisão não deve ser feita só nas férias, não, viu? No ano passado, as multas pelas más condições dos veículos foram as campeãs nas rodovias da região de Aracatuba. Foram mais de 4.400 infrações. Especificamente nesse tempo de férias, em que os condutores, juntamente com suas famílias, eles vão se deslocar para aproveitar momentos, ou seja, usufruir das férias, é interessante que faça a revisão, seja ela elétrica, seja ela mecânica, para que ele não venha a ser, entre aspas, deixado na mão por esse veículo, em virtude de alguma pane elétrica ou mecânica. A Elisângela não perde um prazo de revisão, já que trabalha viajando pelas rodovias da região. Só ela sabe o sufoco que já passou quando deixava a preocupação com o carro de lado. Já aconteceu de parar de funcionar o velocímetro, já furou pneu, né? Já... E eu não sei trocar pneu. Já aconteceu do carro esquentar, agora a revisão é obrigatória. Não tem como deixar para depois, não, porque o risco também, ainda mais se for à noite, né? É muito perigoso ficar na estrada e depender de estranhos.